Rapaziada, então, ó, vai ser um motor dois cilindros em V Vai ser noventa graus Salve, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo Cauê me chamou aqui e disse que tá com um projeto insano em mente Vamos ver o que ele tá planejando aí E aí, Cauê, qual que é a fita, mano? O que você tá pensando? Salve, rapaziada, ó Eu já pedi pra você ir gravando já Porque eu já acho que nessa lista aqui Vai sair um negócio bem louco É mesmo? Última vez foi o Mula Sem Cabeça É, Mula Sem Cabeça ali é um projetinho tipo bem... Cilindrinho saindo pra frente E falar pra você que eu tô vindo trabalhar com a Mublet todo dia Tá vindo todo dia trabalhar com ela? Filé do boi, inger carbon E se eu falar pra você que é uma Mublet com as 40 com litro É mesmo? Opa! Aí, ó, a bruxa As 40 já tá até se mexendo As 40 já tá se mexendo já pra sordar Vai ter sorda, então a sorda vai comer solta Vai Se você autorizar, claro Ó, eu tenho uma lista aqui O que que eu preciso? Duas bielas Mas, peraí Que biela? Tem que ser das coramas, pelo menos Ah, bom, porque quando você fala duas bielas forjadas Você me mata no coração Não, duas bielas coramas Que tem a... Duas bielas coramas Sem ser a forjada É as que mais aguentam no mercado Então, duas bielas coramas Tem, tem no estoque Dois pistão Eu tava pensando em pistão 190 Mas pode ser que nós mude de ideia Pistão 190 tem ali dois aí, minha top E... Dois cabeçote Dois cabeçote? Dois cabeçote Do que? 150 Dois cabeçote, ou é? Dois cabeçote Mas você vai fazer um motor ou dois motor? Não, eu preciso de duas bielas Dois pistão Acho que 190, mais ou menos Dois cabeçote 150 E eu preciso de um conjunto de carcaça Um só Duas carcaças? É Não, não é duas carcaças, não Um motor só Tipo, uma carcaça só Tem, tem, tem Tem no ferro Tem no ferro Bom, então Você entendeu, né? Eu entendi Vocês entenderam, rapaziada? Um motor É o que eu tô pensando? É É o que eu tô pensando? É Não vai fazer dois cilindros no motor, não, né? Dois cilindros Bicilindros Diferente Diferente Não vai ser igual do... Ó, o cara que eu conheço, assim Que chamou a atenção da galera que fez o motor dois cilindros Foi o Riva Sim Ele fez dois motor Qual o nosso 500 cilindros? Qual o nosso Riva 500? Tem que tirar o chapéu com o cara desigual Não vai ser daquele jeito? Não, não vai ser daquele jeito Poxa Vai ser diferente, mas igual Diferente, mas igual É É, igual porque é dois cilindros Igual porque é dois cilindros É diferente porque é um sistema totalmente diferente Como que vai ser, então, o trem? Você já viu uma Harley desde? Uma Harley? Eu tinha a Ducati até esses dias, né? Ah Você lembra do motor da Ducati? O tanto de... O jeito que era ali o sistema dele A Ducati era dois cilindros, né? Dois cilindros Um motor pra cima e um... É, só que era em V, né? Em V Entendeu? Entendi Nossa É Onde é a... A Loblete está aí? A Loblete está lá em cima Para nós mostrar? Para a galera explicar, para entender? Vamos pegar as peças agora, filho Vamos lá pegar as peças E aí, Cláudio? Explica pra galera aí Aqui na Loblete Eu acho que desse lado aqui Eu acho que vai ser melhor Ó, esse aqui é um motorzinho aí Que vai... Apergou de mula sem cabeça É isso mesmo, Nego Bala? Mula sem cabeça com cabeça Rapaz Então ele está com a lista ali Me pedindo dois cabeçotes Duas bielas Dois cilindros Pedindo dois cilindros Dois pistões Dois pistões Dois comandos Dois comandos O que ele vai fazer? Vai... E uma carcaça E uma carcaça Alguma coisa de... É, o jogo não está certo Não, ele vai explicar aqui Que eu também não estou entendendo muito bem Esse motor aqui É um motor de titã Né? Vareta Certo Ou deve ter um parque de 150 ali Aí rapaziada, ó Motor vareta A parte de cima de 150 Só que... Se você olhar aqui Ela pode estar saindo... A parte de cima do motor Para cima aqui, ó É, o motor Era para estar saindo aqui, né? Reto No lugar de carburadeiro ali Certo? Só que daí eu tampei ele aqui em cima Você tampou? Está tampido Está tampado aqui Enchi tudo de solda aqui em volta E coloquei... E fez ele para frente Para realmente andar no abismo Ou no mobilete No caso aqui é um mobilete No sentido horizontal E a carcaça Continua do mesmo jeito Ah, e o plano agora? Qual que é? O plano agora É fazer esse mesmo projeto Diferente, mas igual Certo E deixar o outro aqui Na parte de cima Ah... Aí vai ser... Vai virar um... Ah... Ah, você está entendendo? Virou a Harley, entendeu? Espera aí, nerdinho Torca meu dedo para cima ali Rapaziada, então, ó Vai ser um motor Dois cilindros em V Um saindo para cá Um vendo para frente E um vendo para cima Um vendo para frente Um vendo para frente Um vendo para frente Um vendo para frente Um vendo para o Celso É isso mesmo? Um vendo para frente Um vendo para frente Rapaziada, então O Coyer vai pegar o motor Mas o motor de que vai ser? 150? Motor de 150 Esse daqui eu sofri um pouco Tem um problema Ixi Maria Eu te pedi dois pistões 190, né? Ah Ah, eu acho que eu vou Querer mudar Por quê? O que você acha? Ah, pistão tem... Também, é Pistão tem até... Não, eu ia falar aqui, mano Eu ia perguntar para você Falar assim, calma Você vai montar o que? Vai montar o original? Ah, não, mano É bom que o chapuleta já Ah, tem... Ou no mínimo aí O pistão... 70, tem 70 Ah, o problema Tem um problema Ah Que 70 sabe que é Tipo a última retífica, né? Depois não tem mais camisamento Bom que se 70 não dá Depois 70 de novo, mano Pode ser, ué Deixa a galera escolher Dá para nós ir fazendo o português Mas vai fazer no motor Nós chegamos na montagem Do cilindro, em camisamento A galera escolhe Pô, vai dar 440 semelhada É, se for o original Ela daria 300 Se for 190 Vai dar 380 Vamos lá Não, eu quero que eu... Eu acho que você está me trolando Trolando? Eu só vou acreditar Não, você começa a soldar E furar a carcaça Vamos lá O que você acha? A gente está passada comigo Eu também não vi não Você botou rápido ralado aqui De férias, de folga Semana que eu dei uma ralada na bunda Não, mas não é possível Você ralou ontem E a carcaça já está fruta hoje? É Vamos lá Vamos lá Que eu só boto fé na hora que eu ver Com meus olhos Vamos lá, vamos lá, rapaziada Eu não estou acreditando não Ô Cauê Então estamos aqui no estoque Para começar a parte de baixo O que vai precisar Já para nós pegar? Duas Gabriela Duas Gabriela Então vamos pegar, rapaziada Estamos aqui no nosso estoquezinho E vamos ver aqui as Gabriela Aqui, as Gabriela está ali Ali, ó Corame, filho Vamos usar já a Gabriela da Coram Vamos pegar duas aí Duas Gabriela Porque isso vai começar Só de você olhar aqui Você já sabe já O que é O que mais vende no mercado Você olha aqui Você vê que tem algumas outras partes Ah, essa aqui Acaba rápido, né rapaziada Temos de tudo aqui Mas essa daqui Essa daqui é a que vai Vamos lá agora fazer a parte da carcaça Ó Cauê Tem algumas opções Agora eu estou aqui no estoque De carcaça matada Você sabe Você vai quebrando É, olha aqui Olha as aqui Essa daqui é Cavernosa Olha, ó Rapaziada Essa daqui quebrou quebrando Vou separar duas carcaças aqui Separa duas carcaças Já leva Ah, leva Levar para jatear Vai jatear antes ou depois? Eu vou levar lá para jatear já Então vamos levar lá para jatear Vamos mostrar Vou pegar duas quebradinhas mesmo Duas quebradinhas Vamos mostrar o processo do jateamento E aí Cauê Tá na missão aí? Já saiu uma já Opa, deixa eu ver Bonita, hein Só tá tudo no Zé, uma Uma carnaça Agora tem a outra aqui, ó Dá mais um tapa nela Dá mais um tapa Só para a galera ver como funciona aqui o trem, ó Olha aí, rapaziada, ó Aqui é rápido, prático e sistemático O bagulho aqui, né? Faz tudo Aqui é a fábrica da NASA Ó Dá mais um tapa nela Para a outra casa Ali, ó A potência desse jato Olha Você é louco Você é brabo, hein, rapaziada Jatão aqui, ó Perna e o chamento Vixe é top, hein Então é isso aí, rapaziada Espera que for aí terminar aqui Já vamos lá para o setor de sorda Uma carcaça está ali já, ó Pausa para a sobremesa Um break para o doce Senão não vai, né, Cauê? Não, não, não goste é Rapaziada, está as duas carcaças As duas carcaças As duas carcaças aqui Vixe, berrou, foi Será que vai berrar? Deixa eu pegar a pau aqui dentro Tchau Como chama aquele? Cupim, cupim de ferro Vem de alumínio Fecha as duas carcaças Para a galera ver como vai ficar Só para explicar para a galera Mais uma vez Agora nas próprias carcaças Então as duas carcaças fechadas Rapaziada, ó Mas deve estar com os guias, Cauê, hein Será? É, deve ser de guia, hein, tá? Não Aqui, um guia aqui, ó Dois guias aqui Só mostra ali para a galera ver em cima Deixa a carcaça está tudo torna Vai ter que fazer ela se alinhar, Cauê Aí, ó Fechou Mostra aí para a galera Ó, em cima aqui Vai ter um motor saindo Aquele outro motor, rapaziada Que a gente acabou de mostrar na BIS Lá na Mobilete Ele fechou E abriu aqui, ó Pum, filho Aqui, ó Falou para você Isso aqui vai gastar mais ou menos Três quilos de vareta É mesmo? Vai ser vareta Tem que tomar um patrocinador Vai ser um negócio bem demoradado Será que não acha um patrocinador De vareta, Marais, não? Acho que acha, sim Olha aí, rapaziada Só que já tem que colar junto com o cara, cara Tem que ser um cara firme Porque Ter vareta com vontade Olha aí, tá com força Começo a orar o dia inteiro Então, rapaziada O Cauê vai manter aqui em cima E vai abrir ali embaixo Fica abrir aqui embaixo O que você vai fazer? Qual que vai ser? Hã? Bixadeira Primeiro eu tenho que encher tudinho Esses alojamentos quebrados aqui, ó Essas coisinhas quebradas aqui Eu tenho que encher tudo É mesmo? É Aí depois eu corto ele E morro Então vamos começar aí fazendo um pouquinho de cada coisa Senão vai ficar um vídeo aí de duas semanas e três dias Não Aqui é um projeto que vai vir que funcionar isso aqui em uma semana É mesmo? É Esse motor aqui ele vai para uma moto meio indiretamente Então vamos ver quanto tempo você consegue fazer Demorou então, fechou Então vamos ver E aí, carruzão? Ó, já soldei aqui, já recuperei Que a parte onde tava quebrada Certo O que acontece agora, eu já preciso já Cortar aproximadamente aqui na onde vai ser Certo Vamos medir aqui certinho aqui pra saber Qual que é a distância, tá vendo essa distância aqui, ó Essa distância aqui, ó Da face aqui do rolamento, do topo do rolamento Até a parte que assenta o cilindro Vai passar um traço aqui, ó Mais ou menos aqui Pra gente poder cortar Dá pra fazer uma carcaça de cada vez Se você quiser fazer Dá, dá pra fazer uma de cada vez Pra poder cortar ele De assim Porque aí nós vamos ter que continuar com essa tampa aqui Se não vai ter que modificar tudinho a tampa Entendi Eu acho que é da hora mais atar com a tampa original Sem cortar aqui, ó Sem cortar aí? É, porque ia ficar bem, né, a tampa cortada aqui, né Pode ser Mas tá falando de cortar dia 5? Tá cortando dia 5? Demorou? Sim, dia 5 Bom, aí tá, rapaz, a gente vai fazer uma carcaça E ir mostrando os passo a passo Porque se for mostrar as duas tudo aí, né Vai ficar um vídeo muito enrolado Tá, vai demorar, vai demorar E tá quase pronto, viu? Tá Só falta, só falta ligar Agora fala aqui Cadê o 1522, mano? Que a gente vai dar uma vez só montar e ligar, mano Mas... Pronto, já tá quase Aí tá meio que sem tempo Pra mexer nesse trem aí Então ele vai começar a fazer as medições aqui Ou melhor, os medi... Ou melhor, os medi... Os medi... Os mediamento... Medicamento Ó Do topo aqui do rolamento Da... Da parte mais alta aqui, ó Até a... A face onde... Onde assenta o cilindro Tem 54,70 54,79 Aí você vai ter que fazer a mesma coisa Aí você vai ter que deixar a mesma medida aqui, ó Entendeu? Viu? Aí agora... É a medida A gente vai precisar de uma ferramenta de pedreiro É mesmo? O quê? Esquadro Então vamos lá então O que tem? O que tem? Não, aí tem tudo A ferramenta de pedreiro tem até linha de pedreiro Aí, rapaziada Linha, mangueira de vidro Tem tudo Tem tudo Pra quem não sabe o que é um esquadro Aí, ó Esquadra esse aqui, ó De pedreiro Esquadro de pedreiro Esse esquadro aqui, ó Esse grau E aqui, ó Esse ângulo aqui, ó Esse grau Que forma aqui, ó Isso aqui é o 90 graus Que é perfeito 90 graus Aí se ele fosse aqui na metade aqui, ó Ia ser 45 Certo O nosso motor não vai ser 45 Igual as hard days Vai ser 90 graus Vai ser 90 graus Isso Então a gente vai colocar aqui, ó Aqui A gente vai achar aqui a marca que a gente fez, ó Aquela marquinha lá A gente vai fazer um risco aqui aproximado Nós não vai conseguir aproximar isso aqui perfeito agora Aí pra nós não errar Pra menos A coisa é o seguinte Nós vai errar pra mais Vai colocar aqui pra frente Vamos cortar Porque depois vem torneando, né? Isso Porque daí depois dá pra mim encher de alumínio E ir torneando até chegar onde eu quero Fico ruim Vamos cortar a estreia aqui, ó Olha, o Kory vai cortar a carcaça ali Vou ter que sair de perto Porque, ó Minha mão tá muito boa não Deixa ele se virar ali Rapaziada Uma carcaça Já foi, ó Olha isso Realmente ele cortou o pedaço da carcaça mesmo, mano E, ó Deixa eu sair de perto Porque a minha mão tomou da mobilete Olha como tá a mão Você é louco, doido Então, Kory vai começar a fazer a solda, rapaziada Daquela outra carcaça Vai ser um processo demorado Não vou estar filmando esse processo passo a passo Eu já vou trazer Essa carcaça também já cortada As carcaças tudo soldadas Senão vai ficar um vídeo muito grande E a gente já volta Pra fazer as pré-montagens da parte de baixo Fazer o vira-brequinha e tudo, rapaziada Beleza? Então esse foi o vídeo A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Comenta Curte Deixa o like Comenta aí o que vocês estão achando desse projeto Até se vai ou não vai dar certo Beleza? Música 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 Legenda por Sônia Ruberti